Mais um dia o sol raiou na quebrada Desde cedo fui fazer um peão Peguei logo meus kit, partiu quatro rodas Na sequência regulei o som Agradeço pelo dia de hoje Ó senhor me livrar de todo mal Dei distância dos bico emocionado Que pretende só me fazer o mal Mas não dou pra te apreço e ser calcado Pra mim tudo bando de parasita Quanto mais tu inveja, mais estrela destaca Inveja agora tô de cada dia Vinte e quatro horas de rolê Doze horas é só de suíte E nas outras doze eu tô de quebrado Então todo dia já vivo E por lá é meu jeito de ser Esse é prazer, claro que eu tô bem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Vinte e quatro horas de rolê Doze horas é só de suíte E nas outras doze eu tô de quebrado Então todo dia já vivo E por lá é meu jeito de ser Esse é prazer, claro que eu tô bem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Mais um dia o sol raiou na quebrada Desde cedo fui fazer um peão Peguei logo meus kit, partiu quatro rodas Na sequência regulei o som Agradeço pelo dia de hoje Ó senhor me livrar de todo mal Dei distância dos bicos emocionados Que pretendem só me fazer o mal Mas não dou pra te apreço e ser calcado Pra mim tudo bando de parasita Quanto mais tu inveja, mais estrela destaca Inveja agora tô de café e direito Vinte e quatro horas de rolê Doze horas é só de suíte E nas outras doze eu tô de quebrado Então todo dia já vivo E por lá é meu jeito de ser Esse é prazer, claro que eu tô bem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Vinte e quatro horas de rolê Doze horas é só de suíte E nas outras doze eu tô de quebrado Então todo dia já vivo E por lá é meu jeito de ser Esse é prazer, claro que eu tô bem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Mas se for blá 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 eu tô frio e direito Mete o pé, toma um placo de cem Vinte e quatro horas de rolê